Deixa eu te fazer uma pergunta Por quê? Por que que eu tenho que dar pra você uma coisa que é minha? Sendo que eu trabalhei pra comprar Porque assim fica muito fácil, né? Eu trabalho igual uma condenada Pra ganhar o meu dinheiro E pra trabalhar minha autoestima e me recompensar Aí eu vou no shopping, compro um presente E fico muito feliz Aí vem você Com essa mão dos quintos e dentes E tenta me roubar? Não Não, não, não Não tô acreditando, não Eu não vou dar pra você uma coisa que é minha Sabe o porquê? Olha pra mim Sabe o porquê? Porque é meu e não seu Vamos aproveitar essa amizade Que tá nascendo aqui e me faz um favor Fala com seus amigos Aqueles da arminha de brinquedo e da pistola d'água Fala com eles Pra ver se vocês se mancam Se enxergam Tomam um chá de se mancou Porque tá precisando E param de descontar a culpa da vida de vocês, né gente? E vão procurar trabalho Trabalho faz bem Trabalho eleva a gente Aumenta a autoestima Faz bem até pra pele Isso é peeling? Não Talvez botox Também não Isso é fruto de muito trabalho Inclusive tá na minha hora E o meu relógio vai ficar comigo Tá na minha hora Tchau Obrigado.